A maré que te levou, é que eu tô com saudade de tu, eu tô, eu tô Vimar, ô mar, ô mar, pega a barra segura, traz o meu amor pra cá Vamos lá, vamos lá Vimar, ô mar, ô mar, pega a barra segura, traz o meu amor pra cá Vimar, vai meu amor Segura E lá vai meu amor, lá vai meu amorzinho, lá vai meu amor, lá vai meu amorzinho E lá vai meu amor, lá vai meu amor Vimar, ô mar, pega a barra segura, traz o meu amor pra cá Vimar, ô mar, ô mar, pega a barra segura, traz o meu amor pra cá E lá vai meu amor, lá vai meu amor Vimar, ô mar...